Fala galera, aqui é o Getaway, estou de volta aqui no Forza Horizon 3, juntamente com o Zoio Gamer, fala aí mano É nóis, moleque, hoje o bagulho é doido, hein, tá preparado aí pra tomar ali um pau do Bugatti, é? Ô dó, rapaz, você não conhece o Aventador não, é? Esqueceu dos pau que você tomou já? Relaxa Pois é, né mano, o Zoio comprou um Bugatti aí, tirou o dinheiro não sei da onde, deve ter roubado um banco, sei lá o que aconteceu Porque eu tô pobre, mano, eu tenho 70 mil lá no dinheiro aqui do Forza e mais nada, velho O cara do nada me aparece com o Bugatti, mano, quanto é que foi esse Bugatti aí, hein, velho? 2.200, eu acho 2.200, velho, você tá é louco Mas então vamos deixar de enrolação, né mano, e vamos logo pro racha Lembrando que o Zoio também tem um canal e faz vídeo de Forza Horizon 3 e vários jogos de carro E a gente é parceria aí há muito tempo, então passa lá e se inscreve, deixa lá no último vídeo dele Vim pelo Guetta, tem vários outros rachas lá de Bugatti, se você quiser ver Porque ele comprou o Bugatti, agora ele só quer fazer racha de Bugatti, né mano E eu também não podia deixar de fazer um, né Peguei minha Aventador, que atualmente é o carro imbatível aqui do canal, né O carro que mais anda que eu tenho E vamos ver de qual é, vamos ver se esse Bugattzinho aí vai aguentar ela, né mano Eu acho que vai dar um pau Vamos fazer o teste, velho É claro Vamos lá pra nossa reta lá, pra ver de qual é essa onda aí Na chuva, meu irmão Na chuva que é bom Média também Então vai ser uma racha bem disputada, hein, velho Interessante, né Ó, chovendo, rapaz, que bonito Que isso Tudo que é bonito demais, velho Já tá sentindo as dores, já, velho Ó, ele foi embora desse jeito assim, velho Uh, não sei não, hein, Bugatti Parar um pouco de acelerar aqui, né Pra não dar spoiler Lembrando que a gente nunca correu um carro contra o outro, tá ligado Essa aqui é a primeira vez que a gente entrou no jogo com esses dois carros E é a primeira vez que a gente vai tirar um racha, mano Então, a gente ainda não sabe qual que vai ganhar Vai descobrir junto com vocês, mano E já vai deixando logo aí no comentário qual o carro que você acha que vai ganhar Se é o Bugatti ou o Aventador Mas não vale roubar, tá ligado Deixa aí nos comentários antes de ver o vídeo Vamos ver se você consegue acertar O meu palpite é Aventador, mano Na moral, eu acredito nesse carro, velho Sério mesmo, só aí Eu acho também que vai ganhar Aventador, eu acho Porra, você tem que ficar a favor do seu carro, seu babaca Não, mas eu acho que Aventador vai levar Olha, coitado do Bugatti, então Não, coitado é de eu ter que ser gastado dinheiro com ele Essa Aventador aqui eu nem gastei nada, eu ganhei ela Pelo menos, pelo menos Todos que a gente trouxe até agora no meu canal O Bugatti ganhou, né Então vamos ver Se ele vai ganhar aí também da Do teu, da tua Aventador Então vambora, né, já estamos alinhados? Não, só um pouquinho mais aqui Agora tá Então deixa aí, galera, nos comentários qual o carro que você acha que vai ganhar E também deixa a velocidade final aí que você acha que cada um vai atingir Demorou? Então, bora Vou buzinar aqui Não, peraí, peraí, peraí Dormiu? Dormi porque o carro ficou passando aqui Fiquei olhando pra ele com medo de arrancar na terceira buzinada Parei de contar Tá bom então Então vou buzinar de novo aqui, vai Deixei cortar um pouco aqui, mas Olha, o que que tá acontecendo aí, Zói? Ué, bicho, tô acelerando tudo Com o limitador aí no acelerador, é Rapaz Tá quanto aí, tu? 432, simples 438, 39 438, 39 Ah, foi um pau bonito demais que esse Bugatti tomou, hein Falar nada Eu já sabia que ia dar uma pau, mas Quanto que ele faz descendo aí? 440 Ixi, não pega não 37 no máximo É impossível ver o negócio disso, olha só 437 No máximo É, bicho É, Bugatti Tu me decepcionou, hein E essa aventador sua não é a... é a 700, né? 700 Mas ela anda mais que a nova, né? A gente já fez o teste Tem até um vídeo aí no canal É, mas ela anda pouca coisa, né? Não me lembro, o Rasha foi bem... Foi bem parecido das duas Isso aqui é uma aventador V12 biturbo, né? Que ela... ela original, não sei se ela já é turbinada Mas eu sei que a gente colocou aqui Um... um biturbo nela, tá ligado? Pra ela ficar mais forte ainda, então Os dois carros tão mexidos até o talo E... só bora Vamos mais um aqui só pra, né? Deixa eu... vou dar um tempo pra tu sair Vai, sai aí que eu saio atrás Vamos ver se ela busca aqui Eu acho que busca Porque... Tem um pouco mais de final a sua Dá uma... dá uma distanciada legal, né? Tu falou também que o Bugatti Ele tem um... Ele é melhor na subida, tá ligado? Eu não sei, né? É, era aquele... Nossas rachas lá Contra aqueles carros lá, ó Que a gente já trouxe no canal Na subida ele vai mais Mas o torcedor já tá buscando, ó Bem devagarzinho E não vou buscar mais Que eu bati no carro Eu olhei pro mapa, véi Pra ver se eu tava buscando mesmo Se o pontinho tava chegando Aí quando eu olhei pra frente Tinha um carro Mas pelo ritmo que tava vindo Que eu olhei Tu ia passar Quer fazer lá no aeroporto? Será que no aeroporto dá? Não sei Acho que não dá pra tu lá não, hein? Vou fazer mais um voltando aqui, bô Porque esse aqui deu pai Esse aqui não foi bom não Vou deixar... Vou dar um tempo pra tu E aí... Então vem pra cá Deu uma bugada aqui agora, véi Eu pensei que eu tava de quarta Aí gatei a quinta Tava de sexta Eu já tô aqui Chegando aí É, moleque Merece o like, hein, mano Essa aventadora aqui, véi Ó o outro batendo em mim Louco, bate em mim Louco Eu fiquei chateado Vou trazer um Vou trazer um Vou trazer um Kone Zag Reguero aí Tu vai ver Que que é bomba tua Vai Vai Deu um espacinho Quase nada, né Nesse espacinho Ah, mas tem que ser assim, pô Vou deixar um segundo, dois segundos Não pega mais não Bateu num carro ou não? Queria uma casquinha do carro só Que pra mim tu deu um porradão no carro, véi Que chega Que o carro saiu voando Mas então bora lá pro aeroporto só pra tirar a temazinha, né? Dar um rolezinho lá É, aqui não tem jeito não Aqui ele tem o leva Tinha buscado já praticamente Depois desse morrão aqui, ó Fazer um ralisão muito louco aqui agora Dá uma dó, véi Botar um carro desse aqui, ó O bicho não tem nem suspensão Não tem nem suspensão pra conseguir absorver o impacto que dá, véi Sai que campodinho, véi Esse aeroporto também é muito bonito Um aviãozão parado aqui Nossa, capotei o carro aqui Parece que eu fiquei preso numa árvore Agora eu vou colocar um pouco na câmera de dentro aqui Vou olhar a roleta Pô, já cheguei aqui, seu otário Mais 90 mil? Tô com 545 mil já Daqui a pouco eu tenho dinheiro pra comprar outros carros Pus, ó, ele comprou a versão mais top do Forza Ele ganhou o dobro de dinheiro, véi Pois é Pode buzinar? Eu saio na frente, vai Peraí, 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 peraí Peraí, em vez de você contar segundos Marca assim, ó Um carro na frente, ó Pronto Vai mais pra frente, então Aí Vamos lá Eu acho que tem que ser um carro certinho Senão você não consegue buscar, não É, no aeroporto não dá pra piscar bem, não Ou dá Continua, não para, não Vai até pular Chegando Passou voando Tem que ser um carro certinho Tem que ser um carro certinho Aí ele, ele busca Eu dei uma vacilada Que eu coloquei aqui pra trocar de marcha com a embreagem Tá ligado? Aí eu tava trocando o câmbio H com a embreagem Aí eu falei, não, agora eu vou trocar na borboleta Aí eu cliquei na borboleta e não apertei a embreagem Aí ele ficou cortando o giro, tá ligado? Cadê tu? Tô aqui do seu lado Vou deixar um carro certinho agora Vai lá, vai Agora você busca Essa, essa, essa Aventador sul tá muito diabrada Pelo amor de Deus Tá gabulosinha mesmo É, tem gente com bugatti não, galera Aventador tá o terror Ainda bem que tá gravado no teu canal esse vídeo Pra mim não passar vergonha lá com meus inscritos Ai, ai, esse zóio é comédia É, galera, mas então esse vídeo vai ficando por aqui Vocês viram aí que o zóio tomou pau, né, mano? Agora eu quero ver todos vocês ir lá no comentário lá do último vídeo do zóio E colocar lá, ó, zóio tomou pau Pode ir lá no último vídeo lá do bugatti, tá ligado? Ele tá postando Se você tá vendo esse vídeo aqui na data da postagem Com certeza o último vídeo que saiu dele é do bugatti Então vai lá e coloca lá, zóio tomou pau Que é pra geral do vídeo lá ficar sabendo que ele tomou pau com a bugatti lá Porque ele tá achando que a bugatti é invencível, mano Que até agora no canal dele lá, ele só deu pau nos carros tudo, né? Pois é Mas então é nóis Valeu, falou e fui Ó o Camaro que chegou aí O maluco é louco das ideias, mano I could breathe on and trigger them all You don't gotta say shit when you own Walking proof that a human can do wrong If you ain't super, set your whole night, tell them all Thought that you could do me for a bitch, I make a call No, it's not for back-up, it's for you to break it down Oh, it's not for back-up, it's a tough one Give me my birthday I'm over Fuck